A gente começa o Balan Geral dessa sexta-feira repercutindo a desobrigação do uso de máscara de proteção facial em cidades mineiras, né? Um dos municípios que adotou a medida é Governador Valadares, que acompanhou a decisão do governo de Minas, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, alguns públicos ainda precisam continuar seguindo essa recomendação de segurança sanitária. A gente vai repercutir aqui, né? A desobrigação do uso da máscara. Ali, ó. O uso de máscara de proteção em locais abertos em Governador Valadares foi liberado após dois anos do início da pandemia do novo coronavírus. A lei foi alterada pelo prefeito André Merlo, do PSDB, da última quarta-feira. A medida passa a valer depois da publicação no Diário Oficial Eletrônico dessa quinta-feira, dia 10 de março, onde dispensa o uso de máscara ou cobertura facial sobre boca e nariz em locais abertos. Portanto, após dois anos, quem trabalha em locais externos podem finalmente tirar a máscara. Com o avanço da vacinação, a gente consegue a queda do número de casos, a gente consegue agora liberar o uso de máscara em ambientes abertos e, se Deus quiser, muito em breve a gente vai conseguir liberar dentro dos ambientes internos. Mas a gente precisa avançar com a vacinação. Nas calçadas do Centro Comercial de Governador Valadares, a maioria das pessoas caminhava ainda com a proteção. Muitos acreditam que o item de prevenção vai ser definitivo. Eu acho interessante. Muitas pessoas não estão gostando de usar máscara, mas eu estou usando mesmo em local aberto. É uma maneira que eu vejo de me prevenir. Quantas doenças que estão aí, nem o Covid, que não foi embora ainda. Vai continuar, então? Vou continuar, sem problema nenhum. Locais fechados ainda necessitam do uso da máscara de proteção. Por isso, é sempre bom ter na bolsa o acessório por segurança. Graças a Deus foi liberado. Carrega a máscara. Carrega o quê? Precisou de entrar no alô? Está pronto. A Secretária Municipal de Saúde recomenda o uso de máscara para pessoas com sintomas gripais, com morbidade, não vacinados e imunossuprimidos. A nossa recomendação é que continue usando. Pessoas que estão gripadas, que estão gripadas, com sintomas gripais, até para não passar para as outras pessoas, que continuem usando máscara. Pessoas que têm imunossupressão para que não pegam essas doenças também usem máscara. Quem tem comorbidade, quem não tomou a vacina, né? Mas isso é de cada um. A responsabilidade é de cada um. Todo mundo sabe como que se protege, todo mundo tem que saber se quer usar ou não. Outra novidade é que o boletim epidemiológico da Covid-19 só será divulgado uma vez por semana. A justificativa é que o Ministério da Saúde, no fim de fevereiro, desmobilizou em todo o país os leitos que estavam exclusivamente para o tratamento da doença. A boa iniciativa, mas tão importante quanto a máscara, é o álcool em gel, né? Higienizar as mãos. O que eu tiro de proveito dessa pandemia foi essa questão da higienização das mãos, que a gente é meio descuidado com isso, né? Fica o dia todo com a mão suja, aí pega um pedaço de biscoito e come, esfrega o olho, aí a gente fica mais disciplinado com isso, né? Aí vai dar consciência de cada um, gente. Quem quer continuar usando a máscara, pode usar a máscara, mas a questão é que o decreto libera isso. É, para quem já não estava tolerando mais, alguns chamam até de focinheira, né? Ah, esse é o momento. É, vamos comemorar, claro.